Você conhece o cantor Drake? Pois bem, ele tá sendo ameaçado e pode levar um processo nas costas por ter colocado pimenta no seu preservativo, na sua camisinha. Aí você pensa, hum, o Drake é mal, botou pimenta na camisinha e botou a menina lá pra cantar, ó. Será que você me entende? Não, não foi isso. Ah, então o Drake é mal do mesmo jeito, porque ele botou pimenta lá na camisinha e empurrou na mulher lá, que é parra de tudo por dentro. Não, também não é isso. Vou te explicar agora. Sempre que o Drake termina uma relação sexual, ele tira a camisinha, joga pimenta lá dentro, que é pra matar o sêmen, né? Amarra e joga fora, com medo da mulher, da pessoa que teve a relação, pegar o sêmen e jogar lá dentro e, ó, engravidei do Drake e ficar milionário. Sabemos bem como é que tá esse mundo, né? Pois bem, foi o que aconteceu. O Drake ficou com uma modelo do Instagram, quando terminou o ato, simplesmente jogou pimenta dentro, amarrou e jogou fora. Quando o Drake saiu, a mulher correu lá no lixo, pegou, abriu e jogou dentro do periquito. Mas aí tava com o pimenta, aí já sabe, né? A mulher corre pra lá, a mulher corre pra caiaque, tá pegando fogo e foi pro hospital. Imagina o médico, o que é que você tem? Ela fala fogo no periquito. Enfim, acabou prejudicando lá, e ela tá ameaçando ele de processar, pediu um dinheiro pra ele. Ele falou que não vai dar e ela vai processar ele por ter colocado pimenta no preservativo. Aí te pergunto eu, tem alguma coisa de errada aí nessa história? Como é que, pô? E será que ele vai perder? O cara tá se prevenindo. A mulher que foi malandra. E nessa malandragem dela, ela acabou se prejudicando automaticamente. Não foi ele. Ele fez o procedimento que ele sempre faz pra evitar que isso, que alguém engravide sem ele querer. Enfim, deixa aí no comentário a sua opinião, se tá certo, se tá errado.